Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de uma obra aí das Aráguias, vai falar da D-Line, cara, uma construção surreal, ela vai ser feita lá no deserto, 170 quilômetros de comprimento, meio quilômetro de altura e 200 metros de largura. Essa obra aí vai entrar para o Guinness. Valeu aí, um abraço do tartaruga. Liderada por uma iniciativa de sua Alteza Real, o príncipe Mohammed Bin Salman, a Arábia Saudita está construindo, através da Local Neon, uma revolução na vida urbana do país com repercussões globais. D-Line, a linha em português, é um plano de como as pessoas e o planeta podem coexistir em harmonia. Uma cidade que será livre de carros e de ruas. Os residentes terão a natureza e todas as necessidades diárias supridas em uma caminhada de apenas cinco minutos. A cidade criará 380 mil empregos no futuro e contribuirá com 48 bilhões de dólares para o PIB até 2030. Uma cidade vertical gigante, assim que será D-Line, uma cidade futurista sustentável que a Arábia Saudita começou a construir na região de Neon, perto do Mar Vermelho, sendo um grande triunfo da construção civil. Acompanhe conosco. O megaprojeto de engenharia e tecnologia trata-se do desenvolvimento linear de 170 quilômetros de comunidades habilitadas com inteligência artificial hiperconectada, alimentadas por 100% de energia limpa. Construída ao redor da natureza, a cidade é uma resposta direta a alguns dos desafios mais urgentes que a humanidade enfrenta hoje como legado de infraestrutura, poluição, tráfego e congestionamento humano. O projeto único e inovador faz parte dos planos da Saúde Vision 2030, que é uma estrutura estratégica para reduzir a dependência da Arábia Saudita em petróleo, diversificar sua economia e desenvolver setores de serviços públicos, como saúde, educação, infraestrutura, recriação e turismo. D-Line representa um motor econômico para o reino que impulsionará a diversificação. É a primeira vez em 150 anos que um grande desenvolvimento urbano foi projetado em torno das pessoas, não das estradas. A mobilidade definirá a vida na LINE. Todos os serviços diários essenciais como escolas, médicos e clínicas, instalações de lazer, bem como espaços verdes, estarão a cinco minutos a pé. Soluções de trânsito de ultra-alta velocidade e mobilidade autônoma tornarão as viagens mais fáceis e proporcionarão aos residentes a oportunidade de recuperar tempo para dedicar à saúde e ao bem-estar. Espera-se que nenhuma jornada seja mais longa do que 20 minutos. As comunidades de D-Line serão cognitivas, alimentadas por inteligência artificial, aprendendo continuamente formas de tornar a vida mais fácil, criando tempo para residentes e empresas. Cerca de 90% dos dados disponíveis serão aproveitados para aprimorar os recursos de infraestrutura muito além do 1% normalmente utilizado nas cidades inteligentes existentes. Redefinindo a sustentabilidade, D-Line compreenderá empreendimentos urbanos com carbono positivo, movidos a 100% de energia limpa, fornecendo ambientes livres de poluição, produção, mais saudáveis e mais sustentáveis para a população. Comunidades mistas serão construídas em torno da natureza, em vez de sobre ela. Os setores da Neon do Futuro, ancorados por líderes globais da indústria, já estão tratando de alguns dos desafios mais urgentes do mundo. Eles são os pioneiros em um novo mercado para inovações revolucionárias, criando oportunidades para atrair talentos, investidores e parceiros para se tornarem parte de seu ecossistema de negócios. Seu nome está ligado ao design disruptivo da super cidade, formando uma extensa linha que passará por paisagens montanhosas costeiras e desérticas. Para reduzir o espaço urbano, dois paredões com o exterior espelhado, unindo a fachada com a natureza ao redor. Ambicioso, o projeto deseja ir muito além da estética e propõe um novo jeito de viver. Segundo os criadores da ideia, o objetivo é sobrepor as funções da cidade verticalmente, dando às pessoas a possibilidade de se mover em três dimensões, para cima, para baixo ou na transversal. Segundo a apresentação do The Line na Arábia Saudita, este é um conceito conhecido como zero grávida e urbaniz. Diferente de apenas prédios altos, este conceito sobrepõe partes públicos e áreas de pedestres, residências, escolas e locais de trabalho, para que a pessoa possa suprir todas as necessidades diárias em apenas cinco minutos. A sustentabilidade aparece como um destaque do empreendimento, apesar de muitos detalhes não terem sido divulgados. O que se sabe é que The Line foi pensada para acomodar 9 milhões de pessoas, em uma área de apenas 34 quilômetros quadrados. Segundo o site do The Line, seria inédito quando comparado com outras cidades de capacidade semelhante. Isso preservaria 95% das terras do Neon e representaria apenas 2% da pegada de infraestrutura na comparação com cidades tradicionais. Após construída, a metrópole vertical será carbono zero, operando com energia totalmente renovável, até nas indústrias e não teria carros ou estradas. O modelo prioriza deslocamentos reduzidos, mas para distâncias maiores o moderno sistema de transporte, com trem de alta velocidade, faria viagem de ponta a ponta em apenas 20 minutos. Para garantir o clima ideal, o ambiente foi desenvolvido para ter equilíbrio entre luz solar, ventilação natural e sombra. Além disso, espaços verdes abertos ao longo de toda a cidade contribuiriam para o conforto térmico. Segundo o príncipe Mohammed Bin Salman, os projetos para as comunidades em camadas verticais desafiarão as tradicionais cidades horizontais planas e criarão um modelo de preservação da natureza e maior habitabilidade humana. The Line iluminará formas alternativas de viver. The Line é, na verdade, apenas uma parte do megaprojeto Neo na Arábia Saudita, que além da cidade linear conta com outras frentes como Oxagon, Sindala e Trogena. Os empreendimentos já estão em fase de obras, com entregas em etapas, e mais de 2.800 funcionários, de 86 países, estão morando e trabalhando no local. Sindala deve abrir portas para visitantes já em 2024. Oxagon também planeja receber seus primeiros residentes no próximo ano e Trogena pode se tornar um local para viver, trabalhar e passar férias em 2026. Apesar de muitos não acreditarem que o The Line, o futuro da construção civil, poderia sair do papel, a construção da cidade na Arábia Saudita também já começou. Os primeiros módulos estão previstos para serem ativados em 2026 e até 2030. A intenção é que cerca de 1 milhão de pessoas morem por lá, chegando a 9 milhões em 2045. Assim encerramos mais um vídeo histórico em nosso canal contando um pouco dessa magnífica e revolucionária história da construção civil. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, caso já seja inscrito, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe sua opinião ou dúvida nos comentários ou entre em contato conosco através de nosso Instagram AndersonFranco010. Sua opinião será sempre bem-vinda, e suas dúvidas serão respondidas com muita atenção e carinho por nós. Até a próxima!